Olá, sou o Hugo Rendas e estou aqui no Teatro Politiama a interpretar o papel de Mickey Deans no fim do arco-íris, de Judy Garland, o fim do arco-íris. E Mickey Deans foi o último dos cinco maridos de Judy Garland. Eles conheceram-se num clube do qual ele era dono. Consta que ele era cantor e pianista. A peça não retrata essa parte do Mickey, mas eles conheceram-se nesse tal clube. Ele funcionou quase como dealer dela e vendia-lhe os comprimidos, do qual ela era adicta desde muito nova. E isso faz com que na peça transpareça alguma ambiguidade na relação deles. Nunca se percebe muito bem se ele está por interesse com ela ou se realmente a amava. Eu quero acreditar que sim, que ele a amava da maneira dele. E num lado um bocado obscuro, como um homem da noite, e de repente percebe que ela não consegue funcionar sem os comprimidos, sem o álcool e os comprimidos. Ao princípio ainda tenta evitar que ela os tome, mas depois percebe que ela não funciona sem as drogas. E aí E aí E aí